Olá, galera! Está no ar mais uma edição do Bíblio na Tela, totalmente dedicada à literatura e à sua magia. Tenho certeza que você vai se encantar com a programação de hoje. E nada melhor do que começar com uma boa dica de leitura. Você não acha? Então, bora lá ver o que a Júlia Zaparola Escada preparou para a gente? Oi, pessoal! Eu sou a Júlia, tenho 7 anos e hoje eu vou dar a digação desse livro aqui. O Casamento da Bruxa e Nilda. Ele é muito engraçado porque quando a Bruxa e Nilda, que ela é essa aqui, que se casa com um bruxo, que é esse aqui, um montão de montes que se casa com ela. Pra gente, é bem bruxo. Então, espero que vocês gostem da dica. Tchau! Júlia, eu amei a dica. A Bruxa Nilda é uma das minhas personagens preferidas. E você aí de casa, quer saber com quem a Bruxa Nilda se casou? Anota essa dica, então, e leia o livro. E já que estamos falando de bruxa, vamos conhecer também a história do Fantasmo Onofre? Pra isso, vou conversar com a escritora Rita Limissuri, fonaudióloga, psicopedagoga, mestre em linguística, especialista em psicolinguística e linguagem, autora dos livros infantis Manek Miguxo, o Fantasmo Onofre, Vai que Rima e do romance São José dos Campos, Última Saída. Seja bem-vinda, Rita! Olá! Obrigada, Flávia! É muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda! Obrigada! O prazer é todo meu e agradeço o convite. Rita, quem é esse tal de Onofre? Conta pra gente! O Fantasmo Onofre surgiu dos vários desenhos que eu encontro pela minha casa, das crianças, e um dia eu encontrei um fantasma supercharmoso e resolvi criar uma história em cima dele. E nós temos aí o fantasma que sofre de asma, como eu sofri tanto com a minha filha. Coitado desse fantasma, né? É, nos tempos de hoje tá mais difícil ainda. Eu li algumas reportagens, né, que você diz que sempre teve vontade de escrever, principalmente quando você foi morar pra França, mas que você só teve coragem de começar a escrever quando você foi mãe. Me explica isso. O que você acha que te motivou na maternidade a começar a escrever? Flávia, na verdade, nós vamos retomar um pouquinho. Imagina uma pessoa que morou 26 anos no mesmo bairro, na casa da mãe do pai. E vários acontecimentos bons, mas várias mudanças acontecem pra uma pessoa que não é tão chegada a mudança como eu. Então, foi o casamento, foi a mudança de cidade, foi a mudança de país. Na volta, voltei pra uma cidade que eu não conhecia, não conhecia São José dos Campos. E uma mudança de profissão e a maternidade. Lá na França, pra quem nunca tinha saído do seu mundinho e, de repente, se encontra em Paris, a cidade dos sonhos, foram dois anos de um autoconhecimento. Eu descobri uma Rita muito mais corajosa, muito mais ousada. Eu cheguei, eu mal sabia a língua e eu saí defendendo uma monografia em francês. Então, foi uma realização pessoal. Só que foram muitas mudanças. Então, eu já comecei a sentir aquela vontade de pôr pra fora coisas que as palavras já não davam mais conta. E eu vim pra São José, e aqui em São José eu me tornei mãe. E eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente se torna mais valente mesmo. E a maternidade, ela novamente muda toda a sua vida. E eu precisava me encontrar. Eu precisava saber quem era a Rita, afinal. Que passou por tantas mudanças. E, de repente, deixa de funcionar de acordo com o seu relógio, mas de acordo com o relógio de uma criança, depois duas crianças. E aí eu falei, não, eu preciso me encontrar. E aí foi um encontro. Foi uma ousadia. Falei, agora eu não tenho mais medo de nada. Eu sou mãe, eu posso tudo. E o encontro comigo mesmo. Um resgate da minha identidade. Nossa, que interessante, né? Quanta coisa você vivenciou pra, então, começar esse processo de escrita. Foram muitas mudanças. Pra outras pessoas, talvez as mudanças não causem tantos sentimentos, assim. Mas eu sou um pouco mais da estabilidade. Então, essas mudanças me despertaram o desejo de expressar mesmo, através das palavras. E que bom que a maternidade trouxe essa coragem, né? No seu primeiro livro, São José dos Campos, Última Saída, você destaca duas cidades, né? Paris e a nossa querida São José, né? O que te levou a escolher essas duas cidades? Foram as duas cidades onde eu me conheci. Então, foi uma homenagem a Paris. A pessoa que foi capaz de ficar longe da família, longe da sua cidade natal. Que venceu tantos desafios. Quando a gente volta, a gente fala, ah, Paris, é realmente Paris. É tudo de lindo, mas as coisas no dia a dia não são tão simples assim, né? E lá eu descobri uma Rita nova. Que eu não teria tido a oportunidade de descobrir se eu ficasse na minha zona de conforto. E São José dos Campos, a cidade onde eu me tornei mãe. Meus filhos são joseenses. A cidade me acolheu, me recebeu de braços abertos. Onde eu iniciei uma nova carreira. E a cidade que eu amo e que eu considero minha cidade. De onde eu não pretendo sair. Então, foi uma homenagem a essas duas cidades. Onde eu me conheci de fato. Então, e para nós é uma alegria. Foi um presente receber esse livro. Que homenageia a nossa cidade, né? E agora tem o segundo. Tem o segundo. A continuação do romance. São José dos Campos, último retorno. Nesse segundo livro, eu falo menos dos pontos da cidade. Porque no primeiro eu falei bem dos parques, das ruas. Os locais por onde eu passava e que me encantavam. Falei muito da cidade. Nesse segundo, o foco é mais no romance. Um pouco menos na cidade. Mas São José ainda é o cenário desse amor vivido entre os personagens. E se você quiser conhecer um pouquinho desse livro, anota aí e procura ler, tá bom? Agora vamos falar dos seus livros infantis? Vamos. Seu primeiro livro, né? Maneca e Miguxo. Tem uns personagens que eu sei que são muito especiais e são reais. Então, conta pra gente. Conta pra quem está lá em casa. Quem são esses personagens? Bom, primeiro eu devo dizer que eu tive muita sorte de contar com você como prefaciadora do meu livro, Maneca e Miguxo, meu primeiro livro infantil. Obrigada. E foi um prazer também prefaciar um livro tão lindo, tá? E os personagens são super reais. Então, Maneca é a maneira como eu chamo a minha filha Emanuele. E Miguxo é a maneira como meu marido chama o Miguel. E naquela loucura toda, quando eu vou contar a história pras crianças, eu sempre falo que tem certas coisas que só acontecem na minha casa. Bagunça, brinquedo espalhado, papel espalhado e mãe que grita muito. Aquelas coisas que só acontecem na minha casa. E aí naquela loucura toda de precisar trabalhar e as crianças num ritmo diferente do nosso. No meio disso tudo, desse furacão chamado maternidade, eles falam coisas muito engraçadas. Sim. E que estavam passando. E aí eu comecei a criar o hábito de ter sempre um papel por perto e uma caneta. Porque eu sabia que quando eu estivesse mais relaxada, eu ia achar graça daquilo. Então eu anotava, eu anotava as falas deles. A primeira história, claro, se chama Mamãe Está Mesmo Louca. Porque fala de toda essa loucura mesmo, da bagunça, da brincadeira fora de hora, enfim. E depois aconteceram outras situações que viraram mais três histórias compondo o mesmo livro. Então é um livro com quatro histórias. É claro que para fazer uma rima a gente dá uma floreada em alguns versos, mas são fatos verídicos. As quatro histórias foram baseadas em fatos reais. A gente pode dizer que esse livro é de verdade. É de verdade. De carne e osso. Isso, baseado em fatos reais. E como é que é essa experiência de trabalhar com os filhos? Seus filhos são pequenos. A gente pode dizer trabalhar porque eles foram seus parceiros aí na produção do livro. Conta um pouquinho como é que é ter os filhos protagonistas de um livro. Eles foram fonte de inspiração e colegas de trabalho mesmo. Primeiro, eu comecei recolhendo os desenhos da Emanuele. A Emanuele era mais velha e desenhava. Ela sempre gostou muito de desenhar. E eu recolhi aqueles desenhos e ficava aquele bolo que não tinha como guardar. Mas eu também não tinha coragem de jogar fora. Então, eu comecei a escanear os desenhos e tentar casá-los com aqueles versos que eu já havia construído. Foi muito gostoso. Porém, eu faria um pouco diferente hoje. Porque aí eu comecei a colocar uma pressão depois. Depois que eles começaram... O Miguel cresceu, começou a participar com os desenhos também. Aliás, o primeiro desenho do Miguel foi uma coisa linda. Porque até então a Emanuele estava participando. Ia ser um livro com o desenho dela. E um dia eu saí de perto e ela gritou... Mãe, o Miguel fez a Manequil Miguxo. E quando eu olhei, ele realmente tinha feito as duas primeiras formas humanas dele. Em azul e vermelho, que é o que compõe todas as histórias do livro. E aí ele começou a evoluir no desenho e participar mais. Então, eu fui escaneando e casando esses desenhos com os versinhos que eu já estava construindo. Versinhos que eram para mim, na verdade. Eu não tinha intenção de transformar em livro. Quando veio o desejo de transformar em livro, aí eu comecei a encomendar desenhos. Solicitar que eles fizessem. E aí já não ficou tão espontâneo para eles. Porque eles não queriam um trabalho. Eles queriam um desenho por deleite. Então, eu acho que eu estressei um pouquinho as crianças. Para os dois outros livros, Vai Que Rime e Fantasma Onópolis, eu já fiz completamente o contrário mesmo. Eles desenhavam e eu criava em cima dos desenhos. Então, já foi uma coisa bem mais leve, bem mais gostosa. Tem um outro tema que eu quero abordar com você. Você também teve um período que você começou a jogar muitos textos na internet, nas redes sociais. E como é que foi essa experiência? Você acha que as redes sociais, principalmente agora, que a gente está vivendo essa época da pandemia, do isolamento social, tem se discutido muito se ajuda, se não ajuda, se é prejudicial. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência, essa sua vivência. A rede social me ajudou muito, Flávia. Como eu falei, eu tinha o desejo de escrever, mas não tinha a coragem. E quando eu comecei a jogar esses textos, falando sobre maternidade, falando sobre sentimentos, eu tive um retorno das pessoas. E tem uma pessoa, até a Sandra, se ela assistir, ela vai saber que é dela que eu estou falando. Ela escreveu assim, eu adoro as suas crônicas. Quando ela fez esse comentário, eu falei, nossa, o que eu escrevo faz parte de um gênero literário? Eu me encaixo em alguma coisa? Então, foi assim, muito importante para essa coragem também. Eu pude me expressar, eu pude ter um retorno das pessoas. A rede social funcionou como um termômetro para saber se o que eu escrevo toca um pouquinho as pessoas ou não. Para mim, foi um auxílio muito grande, como escritora. E como leitora, porque eu consigo ter acesso ao trabalho de várias outras pessoas. E para as crianças? Olha, Flávia, a gente não teve como fugir, né? Nós tentamos o quanto foi possível, o quanto pudemos, fugirmos das redes sociais. Nós temos muitos livros digitalizados, né? Eu, particularmente, não vejo interesse, assim... As crianças gostam do papel. Eu sinto que eles gostam do papel tanto quanto eu gosto, né? Então, a rede social foi muito importante para eu me desenvolver como escritora, para eu ter contato com outros trabalhos. Mas eu gosto do papel. E eu sinto que as crianças também gostam do papel, né? E se tiver alguém lendo aquele papel para elas, então, é melhor ainda. Muito mais encantador. Nós tivemos agora que abrir as portas das casas para as redes sociais, para os eletrônicos. Enfim, fomos obrigados a isso. Mas eu ainda percebo um gosto maior pela interação, mesmo dos jovens. Realmente, eu acredito também que as redes sociais, elas aproximam, né? Elas nos ajudam a conhecer o outro, que muitas vezes está até pertinho da gente, mas a gente não conhece, né? Mas o livro impresso, ele nunca vai ser substituído. Eu acredito que não. Tem mais uma coisa que eu quero saber. Algo assim que eu falei, eu tenho que perguntar isso para a Rita. Você já disse numa reportagem que quando você escreve e você percebe que você está fazendo as pessoas felizes, você se sente bem, você se sente fazendo o bem, né? E você também se sente feliz quando você escreve? Porque você já falou da coragem. E a questão da felicidade? Ai, Flávia, é uma atividade totalmente egocêntrica. Eu escrevo para mim. Para mim. Eu fiz tanta coisa. Eu escrevi tanto, 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 tanto. Foi monografia, foi dissertação de mestrado, foi outra monografia. Onde as pessoas me diziam assim, olha, você não tem direito a achar nada. Você vai colocar o que os autores estão dizendo, vai colocar dados estatísticos. E você não tem direito a achar nada. E o tempo todo pessoas modificando o meu texto. Então, nenhum desses textos acadêmicos que eu fiz, e foram vários, nenhum tem a minha cara. E chegou uma hora que eu falei, chega! Eu vou me libertar e vou escrever para mim. Eu vou escrever o que eu gostaria de ler. Por isso que eu falei também do resgate de identidade. A escrita veio quando eu precisava me encontrar comigo mesma. E eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler. E eu tenho tanto sentimento de posse em relação ao que eu escrevo, que eu não mando nem para revisão. Porque se a pessoa me sugerir mudar um parágrafo, eu já não vou gostar. Vou ficar nervosa. Eu sou dona da primeira à última palavra. E eu escrevo para o meu deleite, para o meu prazer. Então, eu sinto muita alegria em escrever. Mas, é claro que quando alguém fala, eu gostei do que você escreveu. Gente, aí a felicidade está completa, né? E se você sabe que a pessoa se sentiu bem, ela teve alguns momentos de prazer lendo uma coisa que você escreveu. Então, você está sim propagando o bem. Eu acho que a gente precisa propagar o bem. Com as ferramentas que nós temos. Nós já temos muito ódio sendo aí pulverizado, muitas tensões, muitas preocupações. A ferramenta que nós temos em mãos deve ser usada para propagar o bem. No meu caso, nesse momento, tem sido a escrita. Exatamente. Cada um tentando usar a sua ferramenta, o seu recurso, a sua habilidade, pode transformar o mundo e deixar num lugar bem melhor, não é verdade? Com certeza. Então, pensando aí em tudo que você disse, eu acredito que o público tenha ficado curioso, né? Se quiserem conhecer mais do seu trabalho, conhecer os seus livros, ler os seus livros, como que eles devem te procurar? No Facebook está como Rita Fonolangue, tem como entrar em contato comigo. Tem o e-mail fonolangue.com e tem as editoras. No caso do Fantasma Onofre, o Vai Que Rima e os dois romances, é a editora Takio. E o Maneca e Miguxo é a Netbooks. Ok. Então, fica mais uma dica para vocês, tá? E para a gente encerrar, primeiro, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. A presença, a disponibilidade, gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz em ter uma escritora na nossa cidade e aqui no nosso programa. Além disso, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para o nosso público. Então, Flávia, você falou, num determinado momento, que todos nós temos o que escrever, basta ter o papel, né? Sim. E há três dias eu fiz uma oficina com alguns professores de uma escola estadual e a professora anotou, ela falou, de tudo que você falou, o que mais me tocou foi quando você disse que a inspiração está no simples. E é isso. A gente busca inspiração em coisas tão distantes. Ah, eu não escrevo porque eu não fiz a viagem tal. Ah, eu não escrevo porque eu não moro na Inglaterra. Eu não escrevo porque... Não, eu escrevi, o meu primeiro livro, ele se passa no bairro onde eu morava, nos parques da nossa cidade. Então, se nós estamos vivos, nós temos sobre o que escrever. Tudo é fonte de inspiração. Basta aguçar os olhos para isso e depois se torna viciante. Olha só, que sabedoria, não é? E eu penso que agora, com essa vivência que nós estamos tendo, né, muito tempo presos, eu acredito que a gente vai conseguir enxergar o simples, não é verdade? Com certeza, espero que sim. Rita, gratidão. Muito obrigada, Flávia. Um carinho, um prazer estar aqui. E se você, aí do outro lado da telinha, curtiu esse bate-papo com a escritora Rita Limissuri e não tem medo de fantasma, não saia daí. Porque no próximo bloco, a Rita vai contar para vocês a história do tal fantasma Onofre. Já estamos de volta. Que bom que você continua aqui no Bíblio na Tela. Vamos conhecer o tal Onofre, o fantasma? Senta que lá vem história. Olá, eu sou a Rita de Cássia Alves Limissuri, autora do livro Fantasma Onofre. Estou aqui com os meus ilustradores, Emanuele e Miguel. Vamos conhecer o fantasma Onofre? Fantasmas de todo mundo resolveram se reunir para um grande problema, finalmente discutir. E lá no fundo do salão, enquanto se armava a confusão, Pobre fantasma Onofre que só fazia... Coffe, coffe! Assim não dá, disse um, assim não pode, disse outro. E com toda essa loucura, o zum, 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 corria solto. E lá todo encolhidinho, mas parecia um bichinho. Pobre fantasma Onofre que só sabia... Coffe, coffe! Fantasma que é fantasma faz buu, diz fantasma pirabu. Fantasma que é fantasma mete medo, diz fantasma Godofredo. Fantasma que é fantasma da pesadelo, diz fantasma capelo. Fantasma que é fantasma causa horror, diz fantasma Heitor. E ainda sem conseguir, cinco minutos sem tossir, pobre fantasma Onofre que só sabia... Coffe, coffe! Até que uma fantasma, a charmosa Ana Basma, decide com opinião, por um fim na discussão. Ele precisa de um doutor, ou de outro benfeitor. Conheço alguém que trata de fantasma com asma. E quando todos se aprontavam para iniciar busca e andança, vem a mamãe e diz, Fantasma só existe imaginação de criança. E agora? Coffe, coffe! Já sei que de tosse é só gente que sofre. Como as meninas? Coffe, coffe! Do colégio. E os meninos? Coffe, coffe! Lá do prédio. E esse é o fantasminha Onofre, um fantasma que... Coffe, coffe! Sofria de asma, coitadinho. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esse fantasminha com asma é mesmo uma figura. Obrigada, Rita Lemissuri, por criar o Onofre para a gente. E agora chegou o momento de usar a criatividade e confeccionar um fantasma brincalhão com a Emanuele. Bora lá ver como é que faz? Olá, eu sou a Emanuele, estou no quinto ano, tenho 10 anos. Eu ilustrei três livros infantis. Você tem medo de fantasmas? Pois hoje eu ensinarei a transformar o seu medo em brincadeira. Então vamos lá? Nós vamos fazer dois fantasmas muito simpáticos. O primeiro você precisará de um ursinho de peluça da sua preferência. Uma fronha. E você colocará a fronha no ursinho. Quando você colocar a fronha no seu ursinho, você precisará de adesivos coloridos pretos. Você pegará, colocará no seu fantasma. Coloque os adesivos. Ficará assim, ó. Aí você poderá colocar acessórios. O meu ficou assim. E agora a gente vai para o segundo fantasma. Para o segundo fantasma, você precisará de uma bolinha. Pode ser bolinha de isopor, bolinha de bolinha, qualquer bolinha. Um retalho branco. E você colocará. Quando você colocar, você prende. E ficará mais ou menos assim. E aí, de novo com os adesivos coloridos. Aí você pegará adesivos. E colocará no seu fantasminha. Os meus dois fantasminhas ficaram assim. Agora os dois bonequinhos vieram de diversão. Obrigada por assistir. Tchau! Que legal! A Emanuele mandou muito bem. E depois de criar o fantasma brincalhão, você também pode escolher um nome todo estiloso para ele. Nossa! Hoje o nosso programa foi muito divertido. Mas infelizmente chegou ao fim. Até a próxima semana. Fiquem com o meu abraço.